E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível E aí, aqui o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui num vídeo que é um aviso, entre aspas, tá ligado? Um aviso que vocês vão gostar pra caralho, creio eu É, eu queria avisar algo pra vocês, que é óbvio, é um aviso, né? Porra, vou avisar o quê? Eu queria avisar algo pra vocês, que agora eu vou ter uma página no Face Eu já tenho falar a verdade, ela vai tá na descrição aí, caso você quiser ver, demorou, eu já tenho uma página Então, ela vai tá na descrição e agora eu vou voltar ativo com ela Aí você vai falar, nossa Inês, por que você tá dando esse aviso por aqui? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher alguns CDCs, pra quem não sabe o que é CDC, são pessoas pra cuidar da página E eu vou manter contato e tal com essas pessoas, é óbvio, né? Se a pessoa vai cuidar da minha página, eu vou ter que manter contato com ela pra conversar Eu vou escolher algumas pessoas pra postar coisas lá Pra quem não sabe, CDCs daí, é pessoas que vão administrar a página, tipo, postar coisas nas páginas Tipo, se tiver vídeo novo, a pessoa vai postar, ou vai postar cena de vídeo, ou vai postar frase, seja lá o que for Eu vou escolher os CDCs pelo Twitter, pra quem não sabe o que é Twitter, é uma rede social Eu vou escolher justo pelo Twitter, porque, velho, no Twitter é onde tem mais pessoa que usa, tipo, ficar mais frequente nas redes sociais Tipo, na internet, e eu preciso de pessoas muito e muito, muito frequentes mesmo pra tá na página Porque, né, tem que ter comprometimento, né, velho? É, outra coisa que eu queria falar pra vocês, que vocês devem ter percebido, que não tá tendo mais dois vídeos por dia Vai passar a ter dois vídeos por dia ainda, em algumas datas, vocês vão notar isso daí Então, eu espero que vocês gostem, vão ser vídeos aleatórios e vídeos normais, demorou? É, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, é que agora eu tenho uma parceria com uma loja diferente, a Rios Games Algumas pessoas que acompanham o canal devem entender isso daí Algumas não devem saber o que que é, mas só aparece entre o início do vídeo É uma loja aí, pra quem não sabe, que vende jogos de PS3, PS4, vende console Então, caso você quiser comprar lá, você tem minha recomendação, demorou? É tudo, tudo é muito barato lá e, tipo, é de boa, tá ligado? É bem confiável E eu queria falar também outra coisa pra vocês Eu queria perguntar pra vocês uma coisa, o que vocês acham da ideia de vlog diário? Entre aspas, né, vlog diário Quando acontecer alguma coisa de, tipo, importante na minha vida, ou eu sair, alguma coisa assim Eu gravo aí pra vocês, vocês acham isso daí? Então, tipo, esse aqui é um aviso, é, que eu queria mais a interação de vocês Mais a interação dos inscritos, então eu espero que vocês gostem do que vai acontecer Vai estar saindo vídeo normalmente aí, o resto da semana inteira É, eu só queria mais conversar com vocês, porque eu tava sentindo a necessidade de fazer isso daí Porque há muito tempo eu não trazia vídeo conversando com vocês Eu não trago especial de inscritos, eu não trago nada Então eu tô pretendendo conversar mais com vocês, trazer especial de inscritos e tudo mais, demorou? Então é nóis, se você quer falar sobre a página, sobre CCDC Você me segue lá no Twitter, meu Twitter tá na descrição aí Pra quem não sabe a descrição, é arrobinemafu E antes que perguntem, nossa, Neu, por que dessa regata, velho? Tá um calor do caralho em São Paulo, tá um calor infernal Ou eu gravo de regata pra vocês, ou eu gravo sem camisa, né? Eu somrago pra caramba Se eu gravar sem camisa é pior, né, meus amigos? Então é isso aí, mano, valeu meus parça, é nóis E é nóis E aí, voltei aqui, galera E eu tô aqui no início do vídeo, né Pra mostrar uma coisa pra vocês Nisso entre aspas, né, que o início já passou E uma coisa que vocês me pediram muito Que eu comentei no vídeo passado Eu não queria trazer, eu comentei no vídeo de sábado Eu não queria trazer porque meu canal não tem esse tutorial, tá ligado? Eu não curto tutorial Então eu não queria trazer nem nada Porque eu gosto mais de gameplays e tal Mas eu não me acostumo com a questão de tutorial Mas enfim, vocês me pediram muito E eu vou trazer pra vocês Caso vocês queiram baixar qualquer coisa que eu vou mostrar Vai estar tudo na descrição do vídeo Você pode baixar, demorou? E eu queria falar que pra quem estiver chegando Por esse vídeo aqui e não entender o que que é Prometi algo Tá no título aí Mas eu prometi algo pros meus inscritos no sábado Que caso eles quisessem Eu faria um tutorial Entre aspas De como melhorar o FPS do Minecraft, tá ligado? Tipo, deixando um pouco mais leve É algo simples Então eu vou fazer bem no início do vídeo mesmo Pra não atrapalhar o resto, tá ligado? Galera, é o seguinte Eu abri aqui o Minecraft Ele tá em tela normal Eu posso mudar tanto pra cheia, tanto pra normal Não vai adiantar porcaria nenhuma Mas ele não influencia tipo em nada Em questão do meu computador, tá ligado? Pra quem tem um computador ruinzinho e tal Eu recomendo que use assim Uma coisa que eu ia falar pra vocês Que era pra fazer Era abrir o gerenciador de tarefa, velho É bem simples, tá ligado? Exemplo, você abre aqui o gerenciador de tarefas Aí você vai aqui Você vai estar aqui em aplicativos Você vai clicar em processo Você dá uma olhada aqui Vai ter dois Java O Java que usa mais memória É o Java do Minecraft E esse outro Java aqui É o Java da inicialização do Minecraft Então ele é necessário ter, tá ligado? Você vem aqui Clica pra finalizar o processo dele E finaliza, demorou? Você vê aqui O Minecraft continua aberto e tal Isso daí já é algo que eu faço Sempre antes de gravar, tá ligado? Eu não queria ter tutorial, cara Eu sou muito ruim de tutorial Mas enfim Não vou ficar reclamando, né? É... É algo que você faz tipo E não prejudicar nada, enfim A gente vem aqui, por exemplo Entrar aqui em qualquer server e tal Entra em qualquer server Já mudei aqui pro Minecraft e tal Se você dá uma olhada Eu tô no Minecraft Essa textura aqui que eu tô usando Pra travar em 130 mesmo Quando eu tô gravando Então por isso eu travo em 130 Mas eu aposto Que com tudo que eu mostrei aí e tal Desse lance de fechar o gerenciador Vai melhorar alguma coisa pra você, demorou? Eu queria falar uma outra curiosidade Também pra vocês Antes de mostrar a minha configuração Do Optifine Que também é necessário Pra quem quiser arrumar e tal Deixa o Optifine igual o meu E isso daí ajuda um pouco Porque o Optifine pesa muito Então uma dica aí Pra quem não joga com o Optifine Baixa o Optifine Que já te ajuda em questão do FPS, tá? Então eu queria falar algo pra vocês Em questão de configuração Vai estar tudo na descrição Tipo, tudo na descrição do vídeo aí E eu queria falar algo pra vocês também Em questão de computador Muita pessoa questiona pra mim Porque eu trago textura leve Algumas texturas não melhoram O computador da pessoa É... Eu tô trazendo esse vídeo Justo pra falar alguma coisa Sobre isso aí Galera, o Minecraft Ele utiliza muito da sua memória Então às vezes O seu Minecraft pode ser pesado Pode travar O seu computador pode rodar Outro jogo, tá ligado? Tipo, mesmo você pensando Que o Minecraft é um jogo levíssimo E você rodar outros jogos Tipo, com o computador No ultra, tá ligado? É, o Minecraft é um jogo pesado Em que ele usa muito Da sua memória RAM, tá ligado? Esse daí foi o motivo Que eu mandei vocês fecharem Aquele Java Que tava ali no gerenciador de tarefas Porque ele ocupa Da sua memória RAM E usa um pouquinho Da sua memória RAM Então é sempre bom Antes de você jogar Minecraft Você fechar tudo Literalmente tudo Que usa da sua memória RAM É, tudo que é possível fechar Se puder fechar Qualquer outra coisa Você fecha Qualquer outra coisa Que gaste muito Da sua memória RAM Você fecha É bom você tá fechando Demorou? Então eu dei uma outra dica minha Pra vocês Que tenta fechar Tudo que você estiver usando No finalzinho do vídeo Eu vou dar uma mostrada Pra vocês Pra vocês entenderam Do que eu tô falando Que algumas pessoas Eu aposto que não vou entender Demorou? Então olha só Vou mostrar agora aqui pra vocês A configuração do meu Optifine Essas aqui são configurações dele E tals Meu taxa de renderação Tá no 130 Agora tem que ver que tá travado Nossa, olha lá Só vamos dar uma olhada O Minecraft roda até 400 FPS Com essa textura aqui Do jeito que eu mostrei pra vocês Ele chega a bater 400 500 FPS Demorou? Eu deixo ele travado Porque eu não gosto De dar queda de frame Essas quedinhas e tals Que dão Então eu deixo ele meio travado Tá ligado? Mas enfim Aqui vamos dar uma olhada A área de renderização Tá no 16 Você pode sim Deixar na área de renderização Pequena Mas uma recomendação minha Não deixa a área de renderização Muito pequena Porque as vezes acaba até Caindo FPS Olha só No meu caso Ele fica Ele mantém quase o mesmo padrão Tá ligado? Tipo 400 e pouco 460 Deixando pequenos E aí não ajuda muito Olha lá 400, 300 Porque querendo ou não O Optifine Ele carrega os chunks Tá ligado? Então independente de quanto Deixar tão longe Ou tão perto Independente de alguns computadores Ele não vai diminuir Tanto FPS Tá ligado? Se eu deixar muito longe Óbvio que ele vai diminuir muito FPS Porque ele vai tá carregando o chunk Mas só se eu deixar muito perto Vai acontecer tipo Em algum lugar que eu for E não tiver carregado o chunk Ele vai dar uma caída de FPS Tá ligado? Tipo exemplo Eu deixei muito perto Ele tá 200 FPS Quando eu for pra muito longe Ele vai cair pra 100 Tá ligado? Um exemplo É... Outra coisa Aqui as configurações do meu Do meu Optifine É simples Muita pessoa me pede Mas tá aqui a configuração Você dá um pause no vídeo E copia Tá ligado? Tô mostrando tudo aqui pra vocês E tal Tá aqui todas as configurações Você vai lá E tal Dá um pause no vídeo E copia Pra você deixar igualzinho Demorou? Porque a configuração mesmo Do Optifine Ela é meio pesada E eu queria falar algo pra vocês também Caso vocês queiram Você pode desativar Todas essas partículas Aqui que estão aqui Todas mesmo Você vai vir aqui ó Ao off Exemplo Ela vai te ajudar Vai deixar seu Minecraft mais leve Olha só Se você dá uma olhada Ele já aumentou o meu FPS Ela vai falar Nossa Inê Por que vai deixar? Por causa disso A lava vai ficar parada Todas as animações Que tem no seu Minecraft Elas vão ficar paradas Então isso aí ajuda um pouquinho Demorou? Aqui nós vamos dar uma olhada Os details O meu é normalzinho Tudo default Nada bonito Textura do servidor Eu deixo on Tanto faz Tá ligado? E vamos dar uma olhada Esse daqui é meu Corpoção do Optifine Como vocês podem ter visto Eu não tenho mais muito O que mostrar pra vocês Vocês me pediram muito Esse tutorial Eu não achei tão necessário trazer Mas vocês me pediram pra caramba Então eu decidi trazer ele Numa forma mais diferente Não só um tutorial Mas sim trazendo um vídeo Eu tinha que dar uma notícia pra vocês Tinha que dar alguns avisos pra vocês Então eu trouxe o aviso Nisso do vídeo Eu trouxe algumas outras coisas Eu trouxe essa textura aqui pra vocês Que vai melhorar muito a FPS de vocês Demorou? Então eu espero que vocês gostem Quem seja inscrito novo no canal Tá chegando pra esse vídeo Nós estamos aí na meta De chegar a 60 mil inscritos Eu espero que nós chegamos aí Essa semana Então seja bem-vindo ao canal Você que for um novo mafu E eu queria também falar algo pra você Que tá chegando no canal agora Meu canal não é tutorial Demorou? Ele não é tutorial Eu tô trazendo tutorial Porque me pediram muito Muitos inscritos me pediram Então você que tá pensando Que meu canal é tutorial Véi, não é tutorial Mil desculpas Mas não é, cara Tipo, é de gameplay e tal Tanto que vai sair vídeo normal aí Às seis e meia no canal Enfim Agora vamos pra terceira etapa Basicamente que eu vou mostrar pra vocês O que eu falei sobre memória Enfim, vocês lembram que eu falei pra vocês Algo sobre memória? Então, a gente vai vir aqui de novo No desktop Vai clicar com o botão direito aqui Como eu já mostrei no início do vídeo E vai abrir o gerenciador de tarefas Olha só Aqui como se for uma olhada Tem muita coisa aberta A minha, exemplo Tem Skype Se eu fechar Skype Ele vai deixar de usar a memória Da memória RAM Demorou Tem a Steam Tem o Action Tem o que eu não posso fechar É óbvio, né Tem o Magic Bullet Tem muita coisa aberta Por exemplo, aqui pra baixo Olha lá Tem a terra, macho e tudo mais Você vai vir aqui Como você vai sair na área aplicativos Como eu já mostrei pra vocês antes Você vai vir em processos E vai fechar tudo que está Tipo, tudo que não é importante Tudo que você não vai usar E tá aberto aqui, entendeu Tipo, você vai pegar aqui Vai vir em memória Aqui vai tá, tipo Vai tá assim Desde o que gasta menos memória Até o que gasta mais Você vai clicar aqui Pra vir o que gasta mais memória Entendeu Aí ele vai mostrar o que gasta mais memória Exemplo, o meu aqui tá gastando Minecraft Então, eu já fechando algumas outras coisas Deixando só o Minecraft aberto O meu FPS vai aumentar Você pode vir aqui também O que gasta mais CPU Por exemplo, o meu que tá o Action Que pesa muito também Às vezes você tá com um programa Que não gaste tanta memória Mas ocupa muito da sua CPU Então é importante você fechar ele também Tá ligado É... Exemplo Eu vou abrir aqui o meu Minecraft agora E olha só Como vocês podem ver O meu FPS aumentou Ele subiu Ele tava em 300 Pra quem tava vendo Ele subiu pra 450 Como vocês podem ver Ele ajuda muito Como eu já disse pra vocês É... Olha lá 500 560 É... O Minecraft ele usa, galera Da memória RAM do seu computador Ele não usa muito da sua placa de vídeo Nem muita outra coisa Ele sim, óbvio que vai usar também Da placa de vídeo Também usa do processador Mas o que ele mais usa mesmo É da sua memória RAM Quanto maior a sua memória RAM tiver É... Por exemplo Seja uma memória RAM de 16GB De 8GB Melhor é pra você rodar Minecraft Tá ligado Que aí ele não trava Então eu dei uma dica pra vocês E serve pra qualquer outro jogo também Que muita pessoa questiona Tá ligado Fala Ah, placa de vídeo e tal Compre uma 770 aí Sei lá Foda-se Uma placa de vídeo foda Como uma placa de vídeo foda aí Que vai te ajudar Velho Nem sempre é uma placa de vídeo Só ajuda no computador Então é importante você ter uma memória RAM Também boa, demorou? Então acho que é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não planejava trazer um tutorial pra vocês Mas eu acabei trazendo Eu espero que vocês tenham gostado Me desculpa caso eu não tiver explicado tudo direitinho Eu tentei explicar tudo na medida do certo E é nóis Até o próximo vídeo Abraço Lembrando Às 6h30 vai ter vídeo normal Demorou? Abraço E falou Fui! Fui!